Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que acompanha o portal deve estar estranhando o ambiente, né? É porque eu estou aqui a bordo de uma Toyota Bandeirantes 1982, que me foi emprestada, para a gente poder bater esse papo sobre o futuro do nosso país, sobre a nossa realidade. Hoje, domingo 6 de setembro, véspera do dia da independência, o dia da nossa pátria. Eu te pergunto, você se acha um patriota? E quando você olha para o governo brasileiro, é um governo de patriotas? O que é o patriotismo? Como a gente deve enxergar esse governo, as coisas que eles estão fazendo aqui no nosso país? E como a gente deve se comportar, deve tentar manter a nossa sanidade num governo comandado por insanos e antipatriotas, né? E a gente vai analisar isso aqui também. Gente, você que chegou agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, você a dar o joia, compartilhar nosso vídeo, conhecer os nossos papos aqui e vamos em frente. O Brasil se tornará uma nação independente de fato, com muita gente como você, que ajuda outras pessoas a entenderem a realidade. Então vamos juntos nessa aqui. Esse governo, quando chegou ao poder, ele tem tentado desde então assumir para si uma bandeira de patriotismo, como se isso fosse uma exclusividade desse tipo de gente que eclodiu ao poder. Eu perguntaria a você, o Paulo Guedes é um patriota? O ministro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um homem patriota? E os apoiadores desse governo? Flor de Lis é uma patriota? O bispo Malafaia, bispo Macedo, são pessoas que podem bater no peito e dizerem que são patriotas? O pastor Valdemiro, eu estou falando no aspecto religioso. Mas podemos entrar em outras áreas também. Quem é patriota? É Olavo de Carvalho e seus seguidores são patriotas? Quem está entregando a Petrobras, fatiando a Petrobras, são patriotas? Os militares que foram para esse governo, apenas para engordarem seus contra-cheques, estão assistindo à entrega de tudo que nós temos de mais valioso no nosso país, são patriotas? Quem são patriotas? São os banqueiros que estão lucrando com o governo Bolsonaro? Os investidores que estão, através das especulações nas bolsas, se enriquecendo? Esses são patriotas? Quem está preocupado com o nosso país de fato? Bom, então esse pessoal criou esse tipo de antagonismo e deixa a gente muito indignado, porque eles estão fazendo uma série de maluquices e destruindo aquilo que eles podem na nossa nação e ainda colocando a pecha nas pessoas que fazem algum tipo de crítica, como se nós fôssemos antipatriotas ou antipatrióticos nos nossos atos. O presidente da república tem se utilizado de uma forma criminosa desse tipo de pensamento e ele acaba insuflando, influenciando as pessoas que o seguem, que estão usando a bandeira nacional, as nossas cores, como se eles fossem proprietários no meio dessa insanidade de algo favorável ao nosso país. patriota é entregar, é fatiar, tudo aquilo foi construído com sacrifício, senhor do povo brasileiro, a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as empresas lucrativas, as empresas estratégicas. Patriota é você destruir o serviço público, você dinamitar o Estado fazendo com que ele fique cada vez menos operante, menos operacional, menos prestador de serviços públicos. patriota é propor uma reforma administrativa que vai achatar salário de professor, de médico, de motorista de ambulância, de servidores que estão na ponta do serviço público, preservando os altos salários da gente que apoia, em última instância, esses personagens do governo. Isso é ser patriota? Patriota é você ser um militar e ir para esse governo apenas para encher o seu bolso de dinheiro assistindo a dilapidação que o Brasil está sofrendo? Quem é patriota no meio dessa história? E o que a gente deve fazer? Hoje nós estamos vivenciando uma crise econômica absurda, que não está sendo muito amplificada pelos meios de comunicação, porque eles têm negócios com os grandes grupos financeiros que estão se dando bem às custas do sacrifício do povo brasileiro. Os bancos, por exemplo, estão nadando de braçadas. Paulo Guedes é patriota? Um homem que sempre viveu fora do Brasil e quando voltou para o Brasil veio para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro, oriundo do serviço público, dinheiro das empresas públicas, que pagou servidores públicos, que criaram seus fundos de investimento, administrado Paulo Guedes, que ficou bilionário. Paulo Guedes montou empresas para se assenhorar de dinheiros públicos. A sua irmã é dona de uma empresa de educação. Quem são os sócios de Paulo Guedes? O que está fazendo esse personagem do nosso governo? Um homem que está sendo investigado numa operação da Procuradoria-Geral da República e que está sendo abafado agora porque esse homem está solto e praticando todo tipo de atos contra o povo brasileiro? Essa gente que é um agente patriota? E o que a gente tem que fazer? Bom, você no cotidiano está vendo no supermercado que tudo está subindo muito de preço. O óleo de soja, o arroz, o feijão, os derivados de trigo, os biscoitos, os macarrões, enfim, as massas, tudo, está subindo de preço. Num país que a massa salarial está caindo e que se não fosse o apoio emergencial proposto pelo Congresso Nacional nas bases que foram colocadas, o Brasil estaria vivendo uma situação muito mais catastrófica. Mas o desastre está apenas começando. Paulo Guedes, que além de ser um grande entreguista, que pratica a metodologia, a pauta do Fundo Monetário Internacional aqui no nosso país, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, e que essa pauta nunca fez nenhuma nação ficar soberana para comemorar o seu dia da independência, todos os países que se submeteram ao Fundo Monetário Internacional destruíram todo tipo de progresso social, de injustiça social e beneficiaram, no final da história, o sistema financeiro. E esse sistema que Paulo Guedes, 24 horas por dia, tenta introduzir no nosso país, favorecendo grandes grupos e destruindo a perspectiva do povo brasileiro ser um povo independente, soberano, que possa comemorar o seu dia da pátria. Então, como é que a gente deve reagir diante dessas situações? O Brasil está quase chegando a 100% do seu endividamento em relação ao produto interno bruto. O que isso significa? Significa que o Brasil não vai ter dinheiro para pagar servidores públicos, para gerar qualquer tipo de riqueza adicional para poder fazer frente a alguma dificuldade econômica maior. A única coisa que se pretende fazer no meio dessa crise é vender aquilo que nós temos, vender todos os ativos, destruir o Estado, colocar isso tudo na mão de grandes grupos internacionais, isso não vai aliviar a dívida que o Brasil tem com esses organismos todos. O espertalhão até lá estará longe, Paulo Guedes estará longe, e nós estaremos aqui com o Brasil totalmente destruído. São esses os patriotas? São essas pessoas que querem o Brasil acima de tudo? E os militares? O que a gente pode dizer dessa gente que está dentro do governo? Já comentei com vocês vários aspectos. O que é possível fazer? Adianta o impeachment de Bolsonaro, a gente se livrar dessa criatura? O impeachment de Bolsonaro colocando o general Mourão no poder e ele mantendo nessa lógica o ministro da economia, não muda absolutamente nada. E se ele tirar Guedes? Qual é a modificação que tem? Bom, se tirar Guedes e colocar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que Guedes, o Brasil está ferrado do mesmo jeito. Então, o que nos resta? A gente tentar, em 2022, construir um nome, construir um projeto que enfrente esse tipo de destruição econômica, esse modelo econômico que o Brasil está passando, para que a gente possa, de fato, ter uma nação colocada no seu rumo certo. Nós não temos com essa gente que está em nenhum projeto de educação, um projeto de saúde, um projeto de povo, um projeto de ciência e tecnologia, um projeto de cultura. Nós não temos nada. Nós temos um grupo de pessoas que estão destruindo o Brasil aonde eles podem. A gente tem, portanto, que manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. Patriota somos nós que estamos criticando e estamos combatendo esse tipo de gente. Patriota somos nós que estamos conversando com as pessoas que apoiam de uma forma ingênua esse governo, uma forma ignorante, porque não sabem desses fatos que a gente está falando aqui. Então, patriotas somos nós que estamos conversando de peito aberto com essas pessoas, com nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos parentes, sobre o tipo de destruição comandada pela área econômica contra o Brasil. Esse pessoal não tem nada de patriota. Quando eles baterem no peito e dizerem que Brasil acima de tudo, falam assim, de que Brasil você está falando. Esse Brasil que está sendo entregue, que está acima de tudo, qual o projeto de Brasil que essa gente tem, a não ser o projeto de destruição, o projeto de entrega da nossa pátria. Então, gente, eu faço esse papo com vocês aqui sempre na esperança que isso possa chegar ao máximo de pessoas para que a gente entenda que nós temos muita responsabilidade de procurarmos esclarecer as pessoas sobre as coisas que estão acontecendo, forçar os políticos que comandam a política de oposição ao governo Bolsonaro, para que eles tenham entendimento, para que eles estabeleçam uma estratégia e que passem a ter um discurso para apontar exatamente isso que eu estou falando para vocês, que o Brasil está sendo destruído, o Brasil está sendo vítima de uma rapinagem de quadrilhas de gangsters infiltrados ou colocados dentro da área econômica e um bando de loucos que estão se locupletando em seus pequenos esquemas porque acenderam das trevas até o governo brasileiro e acham que esse é o projeto que deve ser seguido no nosso país. É o projeto do eu primeiro, primeiro eu, depois eu de novo. Aí sim, lá no final da fila, o Brasil acima de tudo. Então, você que está vivenciando o dia a dia de verdade, você sabe o que eu estou falando, está tudo ficando muito complicado ao nosso redor, mas a gente tem que manter a nossa esperança, porque outras nações passaram até por guerras e conseguiram se recuperar. Então a gente tem que manter a nossa sanidade, a nossa tranquilidade, a nossa fé e cada vez mais continuar com o nosso patriotismo, sim, de tentar mostrar para as pessoas do nosso país que todas elas estão sendo levadas por um engano muito grande por conta dessa quadrilha que comanda principalmente a área econômica do Brasil. Gente, um bom dia da independência para reflexões, para conversar com seus amigos, seus parentes e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.